Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô trazendo mais um gameplay pra vocês, simulando a linha de fortaleza E eu quero saber se vocês aí vinham qual é o nosso veículo aqui nessa imagem, certo? Isso aqui está o nosso ônibus que a gente vai dirigir hoje, mas eu quero saber aí qual é o que a gente vai pegar hoje Bom, tá fácil né, não tá difícil, obviamente, vou dar uns segundinhos aí pra vocês verem qual é o nosso veículo que a gente vai dirigir hoje, certo? 1, 2, 3, beleza, e aí, você descobriu? Qual ou não? Sério? Óbvio! Nossa, que ridícula essa merda Bom pessoal, logicamente dá pra você perceber, né, que é aquele carro ali, aquele veículo lindo e maravilhoso Exatamente esse carro Apache VIP aqui que a gente vai estar dirigindo hoje, certo? Bom, vocês viram aqui, né, ele não tem nada a ver essa versão, digamos que compacta, que parada Com essa versão mod, né mano? Porque, pô, de longe dá pra perceber que não é o mesmo veículo e outra coisa Tipo assim, até o modelo pode até ser, tipo, em questão de pintura, etc Mas em questão de 3D, etc, tá bem mais detalhado, logicamente, o mod, certo? Então, enfim, estamos aqui com esse Apache VIP 4 montado sobre chassi Mercedes OF1721 Blu-Tec 5, certo? Da empresa Frete-K Transportes, tranquilo? Carro de prefixo 19601, é uma pintura, é uma empresa que eu já trouxe aqui no canal Logicamente, né, eu trouxe até no último vídeo aí É uma skin que eu já trouxe aqui no canal, é isso que eu queria dizer Eu já trouxe essa skin aqui no canal, beleza? Se eu não me engano eu já rodei com ela lá na linha 051, certo? O grande ficou lá no mapa Projeto SP, certo? E hoje eu tô trazendo ela aqui mais uma vez E a gente vai tá rodando nessa linha aqui, ó 355, Siqueira José Bastos Bom, a gente vai tá rodando ela aqui hoje, certo? E a gente vai tá fazendo de volta dela, porque é uma linha de terminar bairro, né? Nesse mapa a gente só vai tá rodando linha de terminar bairro Até porque não tem outro terminal pra gente fazer ligações de terminais, certo? E como vocês sabem, né, ultimamente a gente tá simulando linhas agora nesse novo mapa, né? Que é o mapa Vilarejo Inclusive eu fiz uma apresentação dele aí Se você não viu, eu recomendo que vocês assistam E nesse mapa a gente tá simulando apenas um terminal, né? Porque esse mapa só vem com um terminal Que é o terminal, logicamente, aqui da frente É o Siqueira, sim Siqueira, pra quem não sabe, é a região 5 de Fortaleza, certo? É a regional 5, né? Aquela região 5 aqui Digamos que é a região sul, né? Acho que região sul Sudoeste, alguma coisa assim De Fortaleza, tranquilo? E, bom A gente vai tá simulando a região do Siqueira, né? E pra quem não sabe, essa região do Siqueira Por detalhe é a região onde eu moro, certo? Eu moro pra região aqui É... Do Jerusalém, certo? Pra quem não conhece o Jerusalém É uma região que fica Entre essas quadras do Canidezinho, né? Porque, tipo assim, existe o grande Siqueira, né? Que é o Siqueira por todo, né? Que envolve todos os bairros Que ficam aí ao redor E dentro do Siqueira Vem mais outros mini Mini pequenos bairros, né? Que são, por exemplo, Bom Jardim Que vocês já conhecem Jardim de Atobá Com certeza, se você não conhece Você já ouviu falar Bom Jardim, Jardim de Atobá Conjunto Ceará E dentro do Canidezinho Existem vários outros bairros próximos, né? Como, por exemplo, o Parque Jerusalém Né? O Parque Jerusalém é um Faz parte dos bairros aí Que tem na região do Siqueira, certo? E é onde eu moro Atualmente, né? Eu moro, na verdade Sempre morei aqui Desde criança E eu sempre gostei do bairro Eu nunca achei ruim, não Certo? Enfim Se um dia você vier pra região do Siqueira Fica bem atento Que você pode acabar Trombando comigo aí Porque, sei lá Eu rodo muito pra esse bairro Eu ando por todo canto Às vezes você pode me ver de bike Você pode me ver a pé Você pode estar me vendo Nos terminal de Siqueira, por exemplo Né? Que é o terminal Mais próximo aqui de casa E é o que eu tenho mais acessibilidade Então se você vem pro Siqueira Você com certeza Tem alguma chance de me ver Enfim É... Bom Pra quem não sabe Né? Esse ônibus aqui Esse 19661 Ele foi um dos primeiros Foi um não Foi um dos não Foi o primeiro carro Que foi reformado Da empresa Frete Car Certo? A Frete Car Quando ela começou As suas reformas Com os seus veículos Ela se iniciou justamente Com esse veículo aqui Esse VIP 4 De ano 2016 Certo? Esse 19661 Ele foi totalmente reformado Foi repintado Foi totalmente estocado Ficou um carro semi novo Literalmente O povo até diz Que esse carro Que pode ser considerado O carro mais novo Da empresa Até porque ele foi Reformado Tirando essa reformação O carro mais atual Que ela tem É o 19701 Que é um carro de 2017 Foi a última renovação Que ela fez Até o momento Ela tá desde 2017 Sem comprar nenhum veículo Mas enfim O povo diz que Esse daqui pode ser Um dos veículos Mais recentes da empresa Por conta dessa reforma Certo? Enfim Por conta de ela ser Uma esquina antiga Digamos assim Antiga entre aspas Porque eu fiz ela já faz um tempo Ela utiliza alguns adesivos ainda Que eu não utilizo mais Certo? Como por exemplo Esse adesivo de ar-condicionado Eu não utilizo ele mais Nesse local aqui Eu troquei Agora eu faço um adesivo Bem mais realista Eu também Não utilizo mais Aquele adesivo de ponto cego Esse ponto cego aqui Esse adesivo clássico Aqui de ponto cego Eu troquei Eu agora tenho Meu próprio adesivo de ponto cego Apesar de ser tão bonitinho Ele tá escrito errado Nessa parte de baixo Aqui Certo? Então eu não decidi mais Usar ele E eu fiz o meu próprio adesivo Pra poder ficar mais realista Etc Mas enfim Isso não vem a papo A gente vai tá rodando aqui Na 355 Certo? E aqui a gente estão Os irmãos dele Os irmãos desses 601 A Fraticala comprou um lote Desses carros 2016 Se eu não me engano Vai do 601 Ao 616 Ao 615 Eu não sei Eu não sei 100% qual é isso Mas enfim O que tá estático aqui parado É o 19611 Né? Uma diferença de 10 números De 611 Para 601 Mas enfim Vamos tá dando início A nossa viagem aí Certo? Espero que vocês curtam A linha A rota dessa linha É a mesma linha Que a gente fez No vídeo passado aí A linha 300 Porém esse vídeo aqui Como é uma linha expressa Então a gente vai tá fazendo E de volta Parando em todas as paradas Etc Etc Enfim Vamos tá dando início A nossa viagem aqui Já compartilha o vídeo Se você tem algum amigo Que curte algum Contentação lá da Fortaleza Pode ser ônibus Skin Protonbus Etc Muito obrigado a todos aí Que tão ajudando o canal a crescer O canal atualmente Já bateu 1500 inscritos Graças a vocês E esse daqui É a nova saga Que a gente tá simulando Linha de Fortaleza aqui Que é o novo mapa Que a gente tá simulando E aqui nessa região Eu vou tá simulando Várias linhas do terminal Do Siqueira Eu acho que vai ser Mais do que a metade Das linhas Eu acho que vou fazer Quase todas as linhas Só nesse mapa Porque esse daqui É um mapa Que simula bem A região do Siqueira Essa é a região Onde eu moro E eu conheço bastante aqui E eu sei o que eu tô dizendo Então se eu tô falando É porque eu sei Tá ligado Enfim né Vamos tá dando início A nossa viagem aqui Vamos tá entrando aqui No carrinho Você já conhece o ônibus Certo Não tem o porquê Ficar mostrando ele sempre E é isso aí O download da skin Está aí na descrição Junto com o mod Tranquilo Temos aqui o painel Câmeras aí Câmeras extras O ônibus contém E é isso aí Aqui a câmera da porta Que eu configurei E tem a câmera de fora aqui Show de bola Vamos tá ligando aqui O letreiro dele Ligando aqui o letreiro Ela tá configurada aqui 355 Siqueira José Bastos E também tá com letreiro Rolante aqui embaixo Que tem toda a rota Da linha real Certo Terminal Siqueira Avenida Osório de Paiva Avenida Augusto dos Anjos Na verdade não é Avenida É uma rua Mas o povo chama de Avenida Mas enfim Avenida José Bastos Shopping Benfica Rua Leandro Alencar Rua General Sampaio E Terminal Praça da Estação Eu botei Terminal Mas é porque ali Era um mini Terminal Mas enfim Se eu não me engano Depois eu vou estar Trocando esse letreiro aqui Porque ele não para mais Lá na Praça da Estação Ele para próximo Mas não é mais Praça da Estação O ponto final dele Mas enfim Se você quiser baixar esse letreiro aqui Eu vou deixar o link na descrição Do meu pack de letreiros Que eu lancei aí no canal Certo Eu descobri que o pessoal Gosta muito de jogar com Os letreiros padrão Fortaleza Então eu decidi estar Soltando meus letreiros Porque algumas pessoas Não sabem fazer Então está soltando Meio de graça Certo E eu soltei duas versões Já é a V2 Já do meu pack de letreiros Depois daqui A duas séries de vídeos Eu vou estar fazendo Uma V3 Né Do pack de letreiros Pra dar um atualizado Vem letreiros novos Etc Arrumar alguns Que estão errados Poucos Mas estão errados Alguns Mas enfim Montado de início A nossa viagem aqui Linha 355 Siqueira José Bastos Rodando com Caio Apache VIP 4 Montado sobre o chassi Mercedes OF1721 Da empresa Frete Car Transporte 19601 Vamos iniciar nosso carro Aqui Ligar ele aqui Lembrando que o som dele Foi modificado Certo Foi um som 1721 Que eu montei Se você quiser Esse som aqui Comenta aqui embaixo Que eu posso estar Liberando pra vocês Certo Vamos estar levando o carro Ali pra frente Pra gente poder Embarcar os passageiros E adios Adios Pessoal aqui Que vai ficar Na garagem Esperando dar horário Olha o letreiro Tá mais ou menos igual Só muda um pouquinho Enfim Partiu Deixa eu levar o carro Ali pra frente Esse eu não vou subir Aqui na calçada Porque eu estou chegando Próximo Show de bola Pra quem não conhece Meu conteúdo Eu simulo Linhas de Fortaleza Certo Eu simulo Linhas de Fortaleza Em mapas Que não são Nada a ver Com Fortaleza Certo Mas eu tento Deixar uma simulação Bem realista Não é só pra não Ficar tipo Colocar uma skin De Fortaleza No ônibus Um letreiro E jogar em qualquer Linha nativa Porque isso as vezes Não tem graça Tudo bem Se você gosta Desse tipo de conteúdo Ok Mas se você gosta De um realismo A mais Eu trago uma simulação Mais ou menos real Eu faço ponto final Eu tento simular A rota da linha real No mapa Do jogo E fica bem interessante Se você gosta De pegar referências Você vai Pegar bastante Se você prestar bem Atenção na rota Certo Enfim Mas tem muita gente Fui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?